Lindo Jesus Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a Ti Lindo Jesus Rei do meu coração Como eu amo os Teus caminhos Lindo Jesus Estrela da manhã Eu cantarei a Ti O que posso te dar Por tudo que Tu és Você me libertou E me curou Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre O que posso te dar Por tudo que Tu és Por tudo que Tu és Você me libertou E me curou Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em Ti Teu amor é pra sempre Tu és pra sempre Tu és bom Seu amor Seu amor Dura pra sempre O Seu amor Dura pra sempre O Seu amor Dura pra sempre 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 Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tu és bom Em todo o tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é pra sempre Tchau